Salve São Sebastião e região, eu sou a Maria Diva, compositora e rapper aqui do litoral e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Gente, eu vou abrir um show do Hungria, eu estou muito feliz, estou preparando uma apresentação muito da hora para vocês, com dança, com participação especial da cantora Ruth Yellen, da Mayara Nascimento, vai ter os dançarinos Pablo Poppin, Rafa Carmo, Lai Costa e o David Leonardo. Gente, eu quero agradecer a Fundado, a Secretaria de Turismo de São Sebastião pela oportunidade. Essa iniciativa valoriza o artista local e junto aos grandes artistas nacionais, a gente pode mostrar o nosso talento, evidenciar o nosso trabalho e eu estou esperando demais vocês, com muita energia positiva. Vem com a gente, juntos somos melhores e canta São Sebastião! Eyyy! Música Música